O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, José Carlos Oliveira, informou que os cidadãos não precisarão mais sair de casa para fazer a prova de vida e que o governo passará a usar outros tipos de dados para confirmar se a pessoa está viva. Segundo ainda o governo, a medida entrará em vigor quando for publicada no Diário Oficial da União. Mas Oliveira não informou quando isso acontecerá. Segundo ele, se o governo não encontrar dados recentes da pessoa, irá à residência dela para a prova biométrica. Oliveira deu as informações ao discursar em cerimônia no Palácio do Planalto, da qual participaram, entre outras autoridades, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Caça Civil, Ciro Nogueira. Durante o evento, foi assinada uma portaria para moldar as regras da prova de vida. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Segundo o presidente do INSS, atualmente 36 bilhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida, dos quais 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. De acordo ainda com o governo, o INSS tem até 31 de dezembro deste ano para implementar as mudanças necessárias. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.